Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai entender por que sua conexão cai. É bem direto assim. A gente vai entender por que sua internet, tanto via cabo quanto via Wi-Fi, sofre quedas quando você está utilizando. E eu vou explicar também como você pode estar corrigindo esse tipo de problema que afeta a maioria das residências, a maioria das conexões nas casas brasileiras. E que muitas vezes pode ser um motivo bem simples, assim como pode ser um motivo mais complexo como a manutenção da rede no provedor. Então eu vou exemplificar aqui para vocês na nossa aula pessoal, no nosso vídeo, os possíveis motivos que causam quedas na sua rede e como você pode estar verificando. Mais uma vez, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do canal Hardware Redes Brasil do professor Alfredo, nosso parceiro aqui no canal. Um canal também sobre rede de computadores, sobre manutenção, enfim, sobre tecnologia que pode agregar bastante. Vamos lá para o nosso conteúdo pessoal. Galera, vejam só, um dos problemas que mais incomodam os usuários é a queda de conexão. O que é a queda de conexão pessoal? Ela nada mais é do que a interrupção da conectividade com a internet por alguns instantes. Ou seja, aquele momento que você está acessando ali a internet, assistindo um vídeo, assistindo um filme, estudando, fazendo alguma coisa do tipo, e sua conexão de repente cai e segundos depois ela volta normalmente. Então, alguns fatores que podem causar esse evento na sua conexão é esse que eu vou mostrar agora, tá certo? E pessoal, a queda da conexão pode acontecer tanto aqui na interface da rede cabeada, ou seja, na conexão via cabo, quanto na conexão wireless, na conexão sem fio. Então, independente do meio de acesso que você utilizar, o meio é a forma, o meio físico ou não que você tem de acessar a internet, as quedas de conexão podem interferir na sua experiência com a internet. Porém, existem os meios que reduzem ao máximo essas quedas, como é a conexão cabeada, né? E a gente tem um meio Wi-Fi, um meio sem fio, que já sofre bastante com esse tipo de problema. Vamos analisar aqui direitinho por que isso acontece. Vejamos, pessoal, quando a gente trata aqui em conexão, em quedas, né? Na conexão via cabo, ou seja, se esse é o caso aí de você estar utilizando a conexão cabeada e sua internet está caindo, né? Você está utilizando e de repente a conexão para, você fica sem internet e depois volta, para de novo. Se estiver acontecendo isso na sua conexão via cabo, eu vou explicar agora o que possivelmente pode estar acontecendo. Primeiro, pessoal, a conexão via cabo aqui, ela é uma das conexões mais seguras e que entrega maior estabilidade na sua conexão. Então, esse é o tipo de conexão que a queda não era para acontecer, né? E pode vir a acontecer e eu vou explicar por que agora, tá certo? Então, vejam só. Um dos primeiros motivos aí, um dos primeiros fatores que podem causar queda na conexão via cabo são seus conectores. Ou seja, as extremidades do cabo, né? O conector é J45. Por quê? Se vocês analisarem aqui nessa imagem que eu peguei na internet, ó, eu tenho oito pinos aqui que eles fazem contato direto com pinos aí no seu computador e também no seu roteador, né? Onde realiza ali o contato, né? Das partes ali que conduzem a eletricidade e onde passam os dados. E se esses pinos aqui, pessoal, eles estiverem oxidados, principalmente em cidades litorâneas, né? Que podem vir a oxidar, você vai ter uma perda da sensibilidade mesmo, né? De conexão entre a porta do computador, a porta do roteador e o conector do cabo. E isso vai causar dificuldades aí na sua conexão e pode em alguns momentos gerar queda na sua conexão e ou te deixar sem acesso total, tá certo? Então é muito interessante você analisar sempre que possível, né, o seu conector. Tirar o conector do computador, do roteador, não tem nenhum problema em relação a isso. Analisar se está oxidado e se sim, se possível, fazer a troca desse conector, tá certo? Pessoal, outro motivo aqui é o próprio cabo. O cabo de rede. O cabo, como é mostrado aqui nessa imagem, pessoal, ele pode estar com algum problema, né? Ele pode estar corrompido ou torcido demais em algum local e esteja causando ali quase o rompimento dos pares, né? Nos fiozinhos, né, que tem. Tem oito fiozinhos dentro desse cabo de rede tradicional e você pode estar ali quase rompendo e você vai ter problema de conectividade, vai ter queda, vai ter lentidão. A velocidade da sua placa de rede, ela vai ficar inferior ao que é pra estar, né? Dependendo da placa e do cabo que você usa e do plano também. E outro fator é que esse cabo, né, ele é um cabo metálico. O condutor dele, digamos que é, em sua parte maior, é o cobre. Então, quando você passa esse cabo junto da rede elétrica, que existe um campo ali eletromagnético, é possível que esse campo, ele gere um ruído e atrapalhe no desempenho da sua conexão, mesmo cabeado. Ou seja, o meio cabeado, o cabo de rede, ele também sofre com interferência eletromagnética, né? Que essa interferência é transformada em ruído e interfere no desempenho da sua conexão, tá certo? E outro motivo, pessoal, pode ser aqui, ó, a placa de rede do seu computador, né? Muitas vezes, muitas vezes, essa interface aqui, essa placa, ó, ela tem DNS aqui atribuído manualmente que não são adequados pra conexão, né? Às vezes você nem sabe que tem esse DNS, nem sabe por que tem esse DNS aí e ele pode causar quedas aí na sua conexão. Da mesma forma como você pode ter algum IP aqui de forma estática e tem algum outro dispositivo na sua rede local aí que também utiliza esse IP, né? Só que ele está recebendo por forma dinâmica e comece a gerar aí um conflito de IP na sua rede e, consequentemente, gera quedas aí na sua conexão, né? E gera uma certa instabilidade, tá ok? Então, pessoal, mesmo na conexão via cabo de rede, é possível, sim, você ter quedas aí na conexão, tá certo? E na sequência, galera, a gente vai analisar agora quedas na conexão na rede wireless, na rede Wi-Fi, na rede sem fio, tá certo? Nessa conexão aqui, pessoal, nesse meio de conexão, é muito comum aí você ter quedas, né? A todo momento a gente tem reclamações aí nas operadoras, nos provedores, de que o Wi-Fi está caindo bastante. Primeiro porque é um meio de conexão não guiado, ou seja, que não tem um meio físico de conexão entre o dispositivo que emite o sinal, que é o roteador, né? E o que recebe, que é um celular, por exemplo, e que em alguns momentos também emite. Então, a partir do momento que você não tem um meio físico de conexão entre esses dois dispositivos, tudo, basicamente, tudo mesmo pode interferir ali. Então, vamos ver aqui um dos principais motivos, galera. Vejam só. O primeiro é o local onde está instalado aí o AP, né? O acesso point, o ponto de acesso que seria esse camarada aqui, ó, o roteador. O local que ele está instalado vai dizer muito sobre o desempenho da sua conexão. Muitas pessoas instalam dentro de gaveta, atrás de guarda-roupa, detrás de painel, né? Detrás da TV, embaixo de mesa, enfim, nos locais mais inusitados, até fora da residência. Eu já peguei casos, pessoal. E o roteador, ele emite uma onda eletromagnética, que é o seu Wi-Fi. Ele recebe a conexão cabeada e emite o sinal sem fio. A partir do momento que tem muitos obstáculos ali entre o seu roteador e o seu celular, o seu dispositivo, notebook, Smart TV, consequentemente, você vai ter mais interrupções de sinal ali. Você vai ter um sinal que vai se degrada a mais. Então, o interessante é que o roteador está em um local aberto, central, alto, digamos assim, entre 1,5m, 1,70m, 1,80m, e que tem uma visão livre para os equipamentos. Dentro do possível, né? Porque tem as paredes da sua residência. Mas já que tem as paredes, você deve impedir que tenha muitos objetos. Então, o ideal é que o roteador fique em um local que você consiga enxergar, um local visível, tá certo? E deve-se evitar instalar ele perto de equipamentos como micro-ondas, né? Que emitem aí uma frequência, micro-ondas, ondas eletromagnéticas, que quando ligado, ele pode gerar uma perturbação muito grande aí no ambiente, no sinal sem fio, e derrubar a sua rede sem fio, causar queiras, tá certo? Outro ponto, pessoal, é a frequência usada, né? É onde a gente tem hoje a 2.4 GHz e a 5 GHz. Sendo essa primeira aqui, a 2.4, uma frequência mais antiga, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, que sofre muito com interferência. Ela tem um alcance razoavelmente bom, porque o comprimento de onda é maior e a frequência é menor. Porém, ela sofre muito com interferência e você não tem uma velocidade tão alta. Vários equipamentos aí utilizam essa frequência também e podem interferir diretamente na sua conexão. Já os 5 GHz é uma frequência mais limpa, né? Você consegue maiores velocidades, tem uma maior largura de bando, uma maior frequência, né? Perde um pouquinho em relação ao alcance, porque o comprimento de onda é menor, porém você tem uma velocidade aí bem maior e também uma certa estabilidade, né? Quando a gente compara com a 2.4. Outro ponto, pessoal, é a distância do dispositivo, né? Do seu roteador, ou melhor, do seu celular em relação a AP, o access point, ou seja, distância aqui desse camarada, que é o celular, em relação ao roteador. Como eu falei, pessoal, o Wi-Fi aqui, olha, é uma onda eletromagnética, né? Ou seja, não é um erro físico. E quanto mais distante você está do seu roteador, mais esforço, digamos assim, o roteador precisa fazer para entregar o sinal lá no seu celular. Lembrando que o celular também, ele tem uma sensibilidade ali, e não adianta você ter um roteador potente se você não tem um celular potente também, digamos assim, né? Porque os dois lados, eles falam e escutam, né? Se o seu roteador consegue falar para o seu celular escutar, mas o seu celular não consegue falar para o seu roteador escutar, né? Para a gente entender dessa forma, não vai adiantar tanto você ter um roteador potente, né? Então, é ideal você estar ali dentro de um raio, né? Que permita o sinal ali no seu equipamento. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui sobre níveis de sinal, que permite o seu equipamento se conectar com facilidade com o roteador, tá certo? E outra coisa que pode, né? Outro fato que pode gerar muita interferência e quedas aí na conexão sem fio, pessoal, é dois roteadores, né? São dois roteadores instalados aí próximos, e se eles estiverem principalmente em um mesmo canal ou em canais próximos. Ou seja, um roteador vai causar interferência no outro, e você tentando aí expandir sua rede com dois equipamentos, vai acabar causando muita interferência e quedas na sua conexão, tá certo? Então, quando você vai instalar dois roteadores em uma residência, deve ter uma jogada aí de canais, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre análise de canais wireless, e eles devem estar em uma distância razoavelmente boa entre os dois, para que um sinal não fique saturando o sinal do outro, tá ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, é só deixar nos comentários que a gente vai verificar o mais rápido possível, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo aí, deixar seu comentário que isso ajuda bastante, tá certo? Até a próxima! Tchau! Tchau!